Havaianos Solta aquele beat gostosinho Gosta, gosta, gostazinho Solta aquele beat gostosinho Gosta, gosta, gostazinho Desenrola, bate Joga de ladinho Desenrola, bate Joga de ladinho Tá banhando, tão lançando É solta a boca pra minha nozinha Desenrola, bate Joga de ladinho Desenrola, bate Joga de ladinho Tá banhando, tão lançando É solta a boca pra minha nozinha Tá banhando, tão lançando É solta a boca pra minha nozinha Beat diferenciando que fazer seu corpo Se mexer sozinho Pediram na lança uma prova pros cria Relíquia em branca com os nofim Tomando na malha em molha cena por envolver Sem muito estilosinho Acompanho o gesto até sim Nesse hitzinho Olha a coreografia Desenrola, bate Joga de ladinho Desenrola, bate Joga de ladinho Tá banhando, tão lançando É solta a boca pra minha nozinha Desenrola, bate Joga de ladinho Desenrola, bate Joga de ladinho Joga de ladinho É solta a boca pra minha nozinha É solta a boca pra minha nozinha É solta a boca pra minha nozinha Desenrola, bate Desenrola, bate Joga de ladinho Desenrola, bate Joga de ladinho Desenrola, bate Joga de ladinho Tá banhando, tá lançando É solta a boca pra minha nozinha É solta a boca pra minha nozinha Desenrola, bate Joga de ladinho Desenrola, bate Joga de ladinho Desenrola, bate Joga de ladinho Tá banhando, tão lançando É solta a boca pra minha nozinha Tá banhando, tão lançando É solta a boca pra minha nozinha Tem que ser de ladinho, de ladinho vai Abaiano é bravo, né?